Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não reparem essa minha cara inchada, gente. Eu acabei de acordar e falei, vou começar a gravar pra elas. Gente, hoje eu vou levar minha mãe no lugar e esse lugar, gente, ele é lindo, muito lindo. E eu pensei, por que não tirar umas fotos do João Miguel lá? Eu queria colocar na mesa, sabe, gente, na mesa lá do bolo, pelo menos uma ou duas fotinhas dele, se caber, né, gente? Porque essa mesa já tá muito entupida, eu imagino, com tanto de coisa que eu já fiz. Mas se couber, eu vou colocar essas duas fotinhas. E eu queria tirar uma fotinha dele com o chapéuzinho, a camisetinha xadrez eu ainda não comprei, mas eu tenho uma outra ali. Então eu vou ver o que eu vou fazer. Mas chegando lá, eu mostro pra vocês. Vou tirar com o cavalinho e lá, como tem bastante grama, eu tenho certeza que vai ficar lindo. O difícil vai ser o João Miguel querer tirar foto, né? Porque esse meu filhinho não quer mais tirar foto, não quer mais gravar vídeo, não quer mais nada. A idade, né, gente? Mas é isso, eu vou mostrando pra vocês, é numa outra cidade, eu vou levar ela lá. E aí, quando chegar lá, eu mostro tudinho pra vocês, tá bom? Gente, já chegamos. Vou mostrar pra vocês como aqui é lindo, gente. O João Miguel tá ali, ó, nem troquei a roupinha dele, ele veio com a roupinha que ele dormiu. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, gente, eu tirei também a foto quando eu tava grávida, a foto quando eu ia casar, e agora eu vou tirar essa fotinha do João Miguel. Olha que lindo. Olha só que lindo aqui. Casa, piscina, ó. Muito lindo, né? Um morro que passa carro lá. Quando eu tirei foto aqui do meu, da minha gravidez, essa árvore aqui era gigante, agora cortou. E o João Miguel tá aqui, ó, tem que ficar de olho nele por causa dessa piscina. Dá a mão pra mamãe. Não pode pôr a mão, tá? Não, não pode. Ó a água aí, ó. Tá suja. O que que tem lá? Fala pra mãe. Tem bicho? É? Olha, gente, essa camisetinha. Muito fofa. Essa camisetinha eu comprei, ele era um recém-nascido e nem servia, ainda é grande, ó. Vou tirar algumas fotos com ela, porque eu acho que ele fica lindo nela. Tá comendo um salgadinho aqui. Aqui não tem internet, gente. Então, tem que brincar. E tá bem sol hoje, ó. Um dia lindo. Tomando um cutinho na vida. Tá gostoso? E estamos aqui, gente. Vou tentar tirar foto dele. O problema é que a grama tá molhada e o cavalinho, o pé dele é de pano, né? Então, vai molhar. Né, vidinha? Gente, olha que fofurinha vindo ali. Olha isso. Olha a botinha do neném. Gente, essa camisetinha não é a que ele vai usar no aniversário. Só coloquei pra tirar foto. Mas a botinha é, olha isso. Olha isso, que lindo. E aí, olha que foi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ele não quer tirar foto, ele não gosta Ai, cansei Aí tem bicho, ó aranha aí, ó Olha que fofolinha, meu Deus do céu Como eu amo É? Que lindo aqui, né, bebê? Aquela hora o cavalinho O cavalinho virou com ele Ele se empolga, gente Ele se empolga e vai muito rápido, o cavalinho vira Fazer o quê, né? Ai, estamos aqui, gente Nesse dia ensolarado E eu vou tentar tirar mais foco Já tirei algumas fotinhas dele, gente, ó Mas confesso pra vocês que não tá nada fácil, viu? Ó o bicho Não, neném, é o bicho Olha que lindo É difícil conseguir pegar ele sorrindo Mas às vezes eu brinquei de esconde-esconde com ele Aí eu escondi, a hora que ele vinha me achar, eu tirava Eu vou deixar algumas fotos aqui no final do vídeo pra vocês verem Mas se vocês quiserem ver elas mais detalhadas Vai lá no meu Instagram, tá? Que eu deixo sempre aqui embaixo o link Do meu Instagram pessoal e do meu Instagram de trabalho E ele tá ali brincando com a teia da aranha Vamos passear Vamos passear Já tirei as fotos, gente Passei pro celular já Mas como o João Miguel não para um segundo Não tem como eu editar, né? Então eu estou aqui Passeando com ele Porque ele é muito chatinho Muito chatinho Só quer passear Quando eu era criança eu brincava tanto aqui, gente Eu vinha tanto brincar aqui Agora é o João Agora é o João Ó o João Quem que é o João? Quem que é o João? Quem que é o João? Cala de fezão Olha, gente Meu pai plantou essas arvorinhas aqui Olha, de frutas Olha o tamanhinho Já tá cheio de laranja Olha isso Cheio de laranjinha É, tá cheio Riqueza Olha que lindo, gente Tudo Deus que fez Tudo Deus que fez Olha, só mata aqui Coisa mais linda E o meu anjinho Tá aqui Correndo, correndo Todos esses fezinhos aqui Meu pai plantou, gente Olha, tudo de fruta O Miguel daqui a pouco vai cansar Tchau Legenda Adriana Zanotto Dois mil anos depois Gente, dois mil anos depois eu voltei. Não filmei mais lá pra vocês, gente, porque eu terminei de tirar foto e aí eu fiquei lá olhando o João Miguel, ele tava enjoadinho. Aí depois eu vim embora, levei minha mãe lá na loja dela, depois eu vim aqui, o João Miguel dormiu. Tava organizando a casa porque tava uma bagunça, eu saí sem organizar, ainda faltou o quarto. E o que mais eu tava fazendo, gente? Tentando tirar o preto do meu cabelo. Sim, gente, a saga continua. Não quero passar o aniversário do João Miguel com o cabelo preto, gente. Não quero. Ou vai ficar laranja, porque ele ficou laranja, ou eu vou passar o vermelho, ou eu vou passar uma cor normal. Um loiro escuro, um loiro natural. Não sei, você cai e vê a cor que ficou. Tô com medo? Tô com medo. Mas é normal, né, gente? Só espero que eu não fique careca pro aniversário, né? De cor tudo bem, pode ser qualquer coisa, mas careca não. Mas é isso, gente. Nem sei quanto tempo já ficou esse vídeo, gente. Aqui eu não sei se eu vou continuar, se eu vou parar. Mas vocês vão acompanhando aí, tá bom? Olha, gente, ficou dessa cor. Não sei se tá dando pra vocês verem a cor real, mas nem eu sei que cor ficou. Tá assim, meio vermelho, meio laranja. Mas aqui é porque cresceu, tá, gente? E aí, tá vendo? Aparece um negócio vermelho, mas na hora que eu viro, sai. Então, eu não sei se é manchado, tá vendo? Parece um negócio preto, mas na hora que eu faço assim, sai, ó. Não dá pra saber se é mancha. Vou deixar um pouquinho assim até perto do aniversário do João Miguel. Pra ver que cor que vai ficar. Mas eu gosto dessa cor, gente. Mas aí, se eu gostar mesmo, aí eu pinto de outra cor. O importante pra mim é que saiu preto. Não sei se eu passasse decap color de novo, sairia mais. Ó, tá vendo? Não tá manchado. Só quando tá assim que parece, ó. Mas quando faz assim, não tá. Mas em todo caso, eu vou esperar. Qualquer coisa, eu vou ficar com essa cor mesmo, gente. Pro meu cabelo respirar um pouco, né? Crescer um pouco, ó. Eu cortei aquele bico que tava aqui na frente, que já tava me incomodando. E agora eu vou hidratar ele um pouco, pra ele respirar um pouco. Ele ainda tá um pouco duro, assim, gente. Por causa do produto, mas... Tá macio. Depois volta o normal. Gente, estou aqui. Agora são 11 horas, gente. E eu estou fazendo o quê? Não sei nem onde eu olho, gente. Tá aqui a câmera. Fazendo florzinhas. Olha, minha vida ultimamente, gente, tem sido fazer florzinhas. Essas aqui são toppers de docinhos. Agora eu tô fazendo a branca. Mas são só 10, gente. São 3 de... É... Só 10. E vou fazer um cuquerinho também. Graças a Deus, né, gente? Louvo a Deus por mais trabalho. Mas o intuito do vídeo de hoje, gente, foi pra guardar uma lembrança desses dois aninhos do João Miguel, né? Hoje tá faltando poucos dias. Tá faltando 11 dias pro... Dois aninhos dele. E nove dias pra festinha. E eu tô bem ansiosa, gente. Ainda não terminei tudo que eu tenho que terminar. Então eu tô bem preocupada, porque prioridade são minhas encomendas, né? Mas, como eu disse pra vocês em outro vídeo, eu não vou mais pegar encomenda pra esse mês, né? Pra semana do aniversário dele. Que é a semana que vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje é quarta-feira. Depois de amanhã é feriado. Eu vou tentar agilizar bem as coisas. Porque semana que vem eu vou ficar mais fazendo o pirulito que eu vou fazer, pipoca que eu vou fazer. Talvez eu vou fazer biscoitinho. Não sei. Mas eu quero terminar essas encomendas e não pegar mais, gente. Graças a Deus aparece muita encomenda e eu não consigo recusar. Porque são de clientes minha, né? Então, não tem como. Mas agora, infelizmente... Mas, na verdade, eu já avisei, né? Minhas clientes... Eu já avisei que na semana do aniversário do João Miguel eu não vou pegar encomendas. Porque realmente não dá, gente. Mas assim que passar o aniversário dele eu volto com tudo, né, gente? Com tudo. Graças a Deus. O João Miguel, gente, hoje... Não sei o que aconteceu com ele. Ele tá bem enjoadinho. É... Tava bem enjoadinho. Passou o dia enjoadinho, né? Apesar das fotos. Vou deixar aqui agora umas fotos pra vocês verem, né? Algumas. Mas se vocês quiserem ver todas que eu gostei, que eu achei bonita, vão lá no meu Instagram, tá? O meu cabelo tá aqui, ó, gente. Não sei ainda o que eu vou fazer. Eu gosto de todas as cores, gente. É incrível. Mas eu não paro com nenhuma, né? E é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque eu tenho que terminar aqui e vou dormir, né? Porque eu tô muito cansada. Eu já acordei bem cedo. O João Miguel tá dormindo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia corrido. Mais um dia corrido. Essa semana que vocês estão assistindo é o aniversário dele, sábado. E eu tô muito ansiosa, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa um like pra mim. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no meu canal. E não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam das fotos, tá? Agora, fiquem aí com as fotos. Fiquem com Deus e tchau! E não se esqueçam de comentar aqui embaixo.